Olá, tudo bem com você? É um prazer receber você aqui no nosso canal, na TV Saúde Quanto. A TV Saúde Quanto faz parte do nosso canal Wallace Lima, onde eu respondo uma pergunta toda semana. E se você tiver uma pergunta interessante, lembre-se de deixar aí nos comentários. A pergunta pode ser sobre lei da atração, pode ser sobre curas naturais, autocura, autoconhecimento, espiritualidade, ciência, religião, enfim, o nosso trabalho integra ciência, espiritualidade e cura. O que há de mais novo na física moderna, que envolve a física quântica e relativística, na neurociência, na epigenética e conhecimentos ancestrais. E lembre-se que os canais do YouTube são impulsionados pelo reconhecimento de que as pessoas gostam do conteúdo. Então, se você gostar do conteúdo, se esse conteúdo que eu vou mostrar aqui tiver um sentido para você, se o que nós temos apresentado aqui em quase mil vídeos que nós temos disponíveis fizer algum sentido para você, lembre-se de expressar a sua gratidão deixando a curtida. Por quê? A curtida leva aqui o YouTube a presente, é o nosso canal, para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. É uma forma de você compartilhar o bem, e é compartilhando o bem que a gente se transforma. Então, compartilhando o bem, nós também transformamos o nosso querido planeta. Vamos então para a pergunta de hoje, que é uma pergunta muito interessante da Mônica, que é um tema que eu quero esclarecer de uma vez por todas, que as pessoas muitas vezes não entendem ainda. Então, a pergunta dela é o seguinte. Fantástica a explicação, mais uma vez, ela fez um comentário sobre um vídeo que eu tinha falado alguma coisa interessante, e aí ela diz assim, gratidão professor Wallace, tem uma pergunta. Por que o cérebro tende a pensar negativo? Tem explicação científica? Gratidão. Namastê. Mônica, tem explicação científica sim. Os estudos da neurociência vieram esclarecer exatamente o motivo, porque as pessoas chegam em casa e ligam a televisão, e vão ficar na frente de um telejornal que parece derramar sangue, ou vão ver telenovelas com tramas muitas vezes diabólicas, que fazem a gente passar mal. Enfim, isso tem a ver com a história da nossa ancestralidade. O Homo sapiens, a nossa espécie, é muito recente no nosso planeta. É mais ou menos aproximadamente 200 mil anos que nós habitamos esse planeta aqui. E a vida na Terra tem 4,5 bilhões de anos. O que é que aconteceu? Quando nós chegamos no planeta, ali naquela chamada Era das Cavernas, o seu humano, ele vivia cercado de feras também, de animais selvagens. E ele, na sua origem, essencialmente, para sobreviver, ele era um caçador, era um pescador. Então, ele pescava em bandos, né? Então, ele saía sempre, as mulheres cuidavam da família, cuidavam da casa, e eles saíam para caçar. E aí, o que é que acontecia? Comumente, quando eles saíam para caçar, sempre não voltavam. Alguns não voltavam. Por quê? Porque eles eram também caça para algumas feras, né? Então, com isso, essa situação de perigo iminente que vivia o homem primitivo, levou ao cérebro desenvolver essa aptidão de dar atenção para aquilo que ameaçava a sobrevivência. Então, tudo que ameaçava a sobrevivência humana do homem primitivo, houve uma configuração, a nível neural, de memórias que despertavam essa lembrança de uma possibilidade. Então, de repente, eles estavam ali e de uma árvore saltava um animal lá, feroz, né? Uma outra vez que ele saiu para caçar, aqueles que não se mobilizaram, correram, ou se defenderam, eram comidos. Então, o cérebro começou a identificar que um barulho numa árvore poderia estar associado a um perigo. Então, numa próxima vez, o primeiro barulho já tinha gente correndo, já tinha gente se defendendo, se preparando para lutar. Aqueles que não tiveram essa astúcia, a agilidade, eles foram devorados. Então, houve um desenvolvimento da genética, que é exatamente o código que nós temos, que nós herdamos dos nossos pais, e foram buscando esse aprimoramento, essa capacidade de dar atenção para aquilo que ameaçava a nossa sobrevivência. Dessa forma, nós fomos ciclicamente aprimorando esse circuito da sobrevivência, que tem exatamente essa região do cérebro que cuida da preocupação com a sobrevivência. E aí onde mora o perigo? Nós, nos dias de hoje, o que acontece? Nós tendemos a dar muita atenção às questões negativas, negativas, porque todas as situações traumáticas geraram decepção, geraram perda, geraram algum tipo de dor, de sofrimento. Sofrimento real ou imaginário, porque às vezes a gente sofre imaginando coisas inexistentes. É fruto da imaginação e o cérebro não sabe fazer diferença se você está vivendo aquilo mesmo, ou é só história que você se acostumou a contar, ou alguém contou e você acreditou, porque às vezes tem mentiras que passam. Hoje a manipulação na internet é uma coisa absurda. Então a pessoa conta uma mentira, fica repetindo ali aquela mentira, conta, 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 e as pessoas, principalmente mentiras que estão ligadas ao medo, porque aí você dispara uma região do cérebro chamada amígdala cerebelá, que está associada exatamente a esse cérebro sobrevivente, ao medo, à ansiedade, e aí a pessoa no estado de medo, ela fica, você consegue vender qualquer coisa para ela, porque você está exatamente ameaçando, colocando em ameaça a sua sobrevivência. Hoje as pesquisas mostram que no caso de um casal, quando tem um desentendimento, você vai precisar de cinco coisas negativas para compensar aquela coisa negativa, cinco coisas positivas para compensar uma coisa negativa. Daí a importância do elogio nos relacionamentos. Relacionamentos onde tem pouco elogio e muita crítica, ele tende a acabar. Relacionamento profissional onde tem muita crítica e pouco elogio, ele tende a desmotivar as pessoas. As empresas não funcionam bem, por isso que há muita falência nas empresas, porque as pessoas, muitas vezes os chefes não têm essa visão, digamos assim, humana do cuidado com o outro. Então você está em um ambiente que você se senta ameaçado o tempo todo, é só crítica, é só coisa negativa, é só você ativando seu cérebro sobrevivente, ninguém aguenta. Entra no estado de estresse. É como relação também que só tem crítica, crítica, crítica. Só olha para os aspectos positivos, seja em relação de amizade, seja em relação de casal, seja qualquer tipo de relação, ninguém aguenta viver nessa pressão, nesse estresse. Daí aqueles que conseguem viver, eles vivem porque eles se acomodaram na região de conforto e vivem em relações doentias. Muitas relações são realmente doentias porque as pessoas vivem nesse estresse, falando mal, fazendo intriga, fofoca, entendeu? Então as pessoas, porque exatamente isso, terminam se nutrindo da negatividade. Então isso é sim, Mônica, comprovado cientificamente. Isso nos leva a compreender porque Jesus, teve uma das passagens bíblicas que Jesus disse, orai e vigiai. Vigiar é você estar vigiando você. Vigie você, o seu pensamento. Vigie o que você está configurando. Vigie principalmente logo cedo e antes de dormir porque senão você acaba com o seu sono. Então pessoas que têm insônia, muitas vezes são esse pensamento, essa negatividade. Bota a televisão dentro do quarto, fica ouvindo um monte de notícia ruim, entendeu? E querem ter um bom sono. Não pode. Luz dentro do quarto já é uma coisa extremamente negativa porque a nossa PNL nós precisamos de luz durante o dia. Por isso você não deve usar nem óculos escuros, por exemplo. Mas a noite é escuridão no quarto. E se você fica ali ouvindo notícia ruim ou relembrando coisas ruins, você está contaminando ali emocionalmente o seu corpo e naturalmente você não vai conseguir dormir direito. Então orar é baixar a vibração. A meditação, a oração, a meditação é um estado mental favorável onde você consegue olhar para essas histórias, essas conversas, muitas conversas negativas e se desenredar delas. Porque se você entrar no labirinto da negatividade, você fica prisioneiro delas e é um pensamento atrás do outro, um pensamento atrás do outro. Daqui a pouco a pessoa está estressada nesse estado de estresse máximo. Ela não tem controle nenhum, livre-arbítrio, zero. E muitas vezes ela atira no seu próprio pé. Então é exatamente isso. Vamos cuidar para que a gente não seja refém das nossas próprias histórias, das experiências. Porque todas as experiências que nós vivemos, por mais estapafúrdas que sejam, por mais dolorosas que sejam, elas têm algo a nos ensinar. Então nós precisamos tirar o aprendizado, precisamos trazer um novo significado para que a vida passe a ter sentido. Porque ninguém consegue sobreviver, viver uma vida digna se você está o tempo todo ativando o sério sobrevivente. Vamos ativar a nossa parte e sabe a nossa intuição para que a gente, tirando o aprendizado das experiências negativas, a gente transforme essas experiências em verdadeiros presentes. E esses presentes são acessados quando a gente aumenta o tempo de presença. Por isso que eu costumo dizer que viver no presente é o grande presente que nós podemos dar para nós mesmos. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça isso com gratidão, não é obrigação, isso é por gratidão para que a gente possa levar esse conteúdo para que mais pessoas possam acessar. Deixe o seu comentário, compartilhe o nosso canal para que a gente possa ter mais pessoas acessando esses conhecimentos e deixe aí a sua pergunta. Se tiver uma pergunta interessante, quem sabe na próxima semana eu estarei aqui respondendo para você. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.